Vou chamar o Alan, Alan Barbosa, pode ser? Oi, oi gente, oi Chad Olá, fala que eu te escuto, Alan Barbosa Qual é? Que eu posso ser útil Então, a minha dúvida Ela é em relação ao meu portfólio Certo Porque Um mês atrás eu Deixei ele de um jeito que eu achava que estava bom o suficiente Ou tipo, bom para o De entregar, e aí eu mandei vários e-mails E tipo, muitos mesmo, dezenas de e-mails Fiz bastante pesquisas E eu até fiz algumas entrevistas em inglês Assim, investi meu em inglês Mas eu não fiz Que legal Então, assim, foi um desafio interessante As diferenças de sotaques e tudo mais E aí Não consegui, né? Mas assim Eu cheguei à conclusão depois disso tudo Que mais do que as minhas estratégias Para encontrar as pessoas E para o expectar, era que eu tinha que olhar De novo para o meu portfólio, né? Tentar melhorar ele Tentei ser bem realista, assim E aí eu pensei que Você que tem mais experiência Poderia me ajudar Tipo, saber melhor Para qual caminho ir O que eu estou fazendo bem O que eu estou errando, sabe? Nesse sentido Beleza Uma dúvida Eles deram algum feedback Sobre o porquê que não rolou Depois da entrevista? Não deram nenhum feedback Eu até mandei e-mails, né? Para Ah, e aí? Como é que vai ser? Mas eu nunca Não teve nenhum feedback Tá E faz tempo isso? Foi espaçado, né? Mas já tem tipo uns três meses Isso Tá Faz bastante tempo já Três meses já é Já seria o suficiente, né? Cara Eu acho que Vamos dar uma olhada no seu portfólio Mas já de cara Eu posso comentar que Precisa ser insistente mesmo, sabe? Não é Nas primeiras entrevistas Que vai rolar Com certeza absoluta Porque você não foi a única pessoa A ser entrevistada Provavelmente Então não é nem uma questão Com você Necessariamente Provavelmente foi uma questão Aquele papo de Quem tá terminando o relacionamento, né? Não é você Sou eu Mas é meio que Tem muitas outras pessoas E provavelmente Eles encontraram uma pessoa Que tinha um perfil mais De acordo com a empresa Não sei Tem muitas variáveis, né? Então Por ser bastante tempo também Acredito que Eu ia comentar que Se fosse pouco tempo Poderia Ser uma questão De eles estarem estudando ainda Mas como já faz três meses Provavelmente não Não vai rolar mesmo, né? Porque também Muitas empresas têm Dezenas de portfólios Entrevistas Que eles fazem E dificilmente Eles vão ter tempo Pra responder Todo mundo Com feedback e tal Eu já soube de pessoas Que receberam feedback Depois de muito tempo Mesmo, assim, sabe? Tipo, um feedback Super tardio Mas tem empresa Que demora meses mesmo Pra dar um feedback, sabe? Às vezes nem dá feedback E aí faz parte do jogo, entendeu? E também é bom lembrar Que quem tiver interesse De treinar o inglês Não só fazer O Duolingo da vida Esses aplicativos de celular Pra treinar inglês É uma boa Mas também na nossa comunidade Lá do Discord Você tem a possibilidade De treinar o inglês Não sei se você já participou Lá, Lá Mas tem encontros De segunda-feira Pra praticar inglês, tá? Se você faz parte Do nosso... Já participei, sim Perfeito aí, ó Que legal A Ju é muito boa Gente, eu recomendo também É um ambiente seguro Assim, é bem legal Pra treinar, conversar Ótimo, ótimo É isso que eu ia comentar Porque, cara A Ju tá ali Pra ajudar a galera Não é aula, né? Mas é um lugar Pra você poder praticar Sem julgamentos, entendeu? Tipo, de coração aberto ali Tá todo mundo tentando melhorar Então, é muito legal Que bom, Alan Que você já participou Vamos dar uma olhada No seu portfólio Beleza É que eu só comentando Uma semana antes Que ela começou A fazer os encontros E aí, na semana seguinte Eu já tive que fazer A entrevista E depois até comentei com ela Que eu fiquei mais seguro Porque eu tive alguém Pra treinar a conversação Tipo, foi bem bom mesmo Na época Ai, que bom Então e a Ju A gente troca ideia Assim, é bem legal Onde eu posso enviar o link? Não, mas eu tô com O seu portfólio aberto já Fica tranquilo Perfeito O Cássio só comentou assim, né A maior desconsideração Essa falta de retorno Das empresas Chega a ser desrespeitoso Então, Cássio Eu concordo que poderia Ter pelo menos um Ó, não vai rolar Mas imagina o tanto De e-mail Que essas empresas recebem Como eles fizeram A entrevista Eu acho também Que seria no mínimo Interessante uma resposta, né Já que foi uma questão De dedicação de tempo Das duas partes, né Pelo menos um feedback Assim seria interessante Mas enfim Não vamos queimar pontes Não sei com quem Que ele conversou E aí já já Eu tô xingando a empresa aqui Eu não quero xingar ninguém hoje Hoje eu vou tentar ser tranquilo Vamos lá pro portfólio do Alan Esse aqui é o portfólio Vamos lá Essas peças Eu já dei feedback Em algumas dessas peças Acho que pelo menos Umas duas ou três, né Provavelmente assim Sim, sim Duas aí com certeza É, com certeza E eu lembro que Não são peças Tão antigas assim, né Você deu uma limpada No portfólio E deixou as suas melhores peças O que é muito bom Deixa eu ver Essas últimas Que você postou Ah, pode crer Tô ligado Essa imagem aqui Tô ligado Cara, essa Eu recebi, né Assim, um passarinho Um passarinho azul Me contou O Sobre o documento Que você fez Dessa imagem aqui Cara, muito da hora Viu Muito massa mesmo A Mel sempre ajudou Ô louco Falou, Daniel Mas enfim É, a Mel vazou Pra mim O documento Que você fez Sobre essa imagem Ficou muito legal Esse Ah, você tinha 3D Aqui também Nossa Bem legal, cara Completinho O projeto Também Bem legal Muito bom Essa já é de 7 meses Atrás Nossa Como o tempo passa Rápido, cara Essa você postou Recentemente, né Nossa, você literalmente Postou há 3 horas Atrás Caramba Recente Eu tava só fazendo A prancheta Pra postar Desde o documento E eu já postei Quando ficou pronto Legal, cara Essa aqui também Bem legal Eu lembro do feedback Dessa Essa aqui Acho que até virou Vídeo, né Falei sobre as escamas Ah, e Boa Eu lembro de falar Bastante da saturação Como era uma parada Meio Hearthstone Sim, e eu tinha deixado Muito escura também É, vídeo de escamas Bem legal Cara, eu acho que você Tá naquele momento Que precisa dar Uma insistida mesmo Sabe? Tipo, continuar produzindo O gap entre imagens Tá um pouco longo Tipo, dessa aqui Ter sido 7 meses 9 Então, eu sei que você Tava estudando Parou pra fazer Outras coisas Mas tem que voltar Produzindo Até coisas mais simples Sabia? Eu acho que você Não precisa fazer coisas Necessariamente tão complexas Como essa Eu acho que se você Tivesse um crop Dessa imagem Só dessa base Aqui dos goblins E os personagens Brincando nessa base Subindo na base Já seria muito legal Não precisa de tantas coisas Eu vejo muitas qualidades Aqui, tipo, técnicas Aplicadas Técnicas que a gente Aprendeu lá na área De membros mesmo Tipo, você colocando Aqui Isso é muito legal Dá pra ver Que tá funcionando Eu ainda sinto Uma certa Uma leve desconexão De perspectiva De alguns pontos Mas isso é uma coisa Que você vai ajustar Com certeza absoluta Nas próximas imagens Eu tenho certeza Porque O processo Já tá ficando Cada vez mais Ajustadinho, né Então eu não sei Quanto tempo você demorou Pra fazer essa imagem Você sabe mais ou menos Quanto? É que Eu fiz meio espaçado, né Porque eu também Trabalho com outras coisas Mas eu acho que Se eu fosse somar Os meus horários Eu sei, tipo Mais de quatro semanas Foi bem Bem extenso Pra eu chegar nesse Pode crer Então, eu acho que Dá pra você Fazer coisas mais simples Sabe? Pra você testar Mais esse processo E pegar mais facilidade Com ele Porque tá muito legal Tipo, dá pra ver Se eu aproximar Ter um zoom nessa imagem Acho que você Você colocou um crop aqui, né Que, tipo Pegar aqui Dá pra ver que você Trabalhou muito bem Os materiais Tem a forma do corpo Do Cage Goblin Tá muito legal O capacete Tem várias coisas Muito legais Sabe? Só que eu queria ver Tudo isso Até mais simples Mesmo Pras próximas Pra você não demorar Muito tempo Pra produzir uma imagem Entende? Eu dou o exemplo Do Douglas Portfólio do Doug Deixa eu pegar aqui, ó Vou pegar rapidão O portfólio do Doug Ó, tipo Isso aqui é o portfólio Do Doug, né Do Douglas Que trabalha com a gente Uma coisa que eu gosto Muito da simplicidade Dessa imagem, por exemplo Que é também No mesmo esquema, sabe? Tipo, é uma imagem Do Clash Onde ele aplica Várias técnicas Que ele tava desenvolvendo E aprendendo E ele consegue chegar Num resultado Muito interessante Muito bom Que obviamente Chamou bastante atenção Da Mar Studio Na época, né? E que ele foi trabalhar Com a gente Por causa meio que Dessa imagem mesmo, né? É... E pra mim Qual que é uma vantagem Dessa imagem Em relação à imagem Que você produziu? Ela dá menos abertura Pra erros, sabe? A perspectiva Ela é bem simples Ela não é uma parada Muito maluca Megalomaníaca Nem nada assim É só o personagem Muito bem renderizado Com cenário simples Sacou? E isso já vai ser Muito bom Porque é menos chance De alguma dificuldade Dele ficar salientada Nessa imagem Você entende O que eu tô querendo dizer? Então, talvez Pegar pequenos desafios Seja mais interessante Pra portfólio Ó, um outro exemplo De uma imagem Que ele fez Essa aqui, ó Sacou? Super simples O cenário Dá pra ver Que ele consegue Renderizar muito bem Que é uma qualidade Que você também tem De se aprofundar De trazer uma qualidade Com excelência Pra imagem Mas a imagem Ela não permite Tantos erros Assim Ela não vai Salientar nenhum erro De perspectiva Nem nada assim Porque é basicamente Caixas Muito simples Você entende? Só respondendo uma dúvida Do Dogs aqui, ó Mas esse simples Não pode gerar dúvidas De que você tá evitando Mostrar defeitos O que você pensa disso? Às vezes eu penso isso Sinto estar pensando errado Eu não acho que isso É um pensamento Muito correto, Dogs E vou explicar por quê Quando você monta O seu portfólio Você tá montando ele Pra mostrar as suas qualidades E não os seus defeitos Sacou? Tipo, você tem que falar bem De você mesmo É o seu portfólio Você tá tentando vender O seu trampo, sabe? E aí, no caso Como no seu portfólio Você tem que vender O seu peixe, sabe? Se for pra falar mal De você mesmo Já tem um monte de gente Falando mal Não precisa você falar mal também Entendeu o que eu tô querendo dizer? Você tem que vender As suas qualidades Então, quando a gente fala Sobre isso É mais também porque Você não tá mentindo Você só tá deixando De colocar possíveis problemas Pegar imagens muito complexas Pode não ser o que você vai fazer No seu trabalho Entende o que eu tô querendo dizer também? Então, no caso do Doug A gente chamou ele Pra trabalhar com a gente Na época que eu me lembre Não foi pra ele chegar E fazer uma imagem Sozinho Super complexa Ele entrou pra fazer parte De uma equipe Pra fazer pontualmente Uma tarefa Acredito eu Vai ser a mesma coisa Que vai acontecer com o Alan Sabe? Ele vai ser chamado Por uma empresa Pra fazer parte de uma equipe Pra prestar um freela Pra fazer parte de um projeto Dificilmente Nessas empresas de outsourcing A pessoa vai fazer Uma ilustração inteira Dificilmente Isso, claro que acontece Mas vai acontecer Com ilustradores Mais experientes Entendeu? Então, eu acho que Você pode pensá-la Nas próximas imagens Mais simples Até pra você mostrar Uma certa consistência No seu trampo E, obviamente Tipo, essa imagem Ficou muito legal Você testou várias coisas Mas eu pegaria Uma fração da imagem Bem mais simples Trabalharia com Até bastante paciência Pra fazer uma imagem Bem da hora Pra uma próxima Não sei se você discorda Concorda Se tem alguma outra dúvida Mas a minha lógica É essa, sabe? Tipo, vamos fazer Um passo de cada vez Pra que chegue o momento Ali de você Construir uma imagem Bem complexa E quando eu falo complexa É questão de Quantidade de personagens De um cenário Mais complexo Sabe? Mistura de várias técnicas Enfim É mais nesse sentido Sacou? Eu concordo, sim Pra ser sincero Acho que eu fui Super ambicioso E é um dos projetos Que vai te cansando Pra etapa de render Eu já tava bem Coquiadão Eu até levei uma live sua Que você fala Sobre não pegar Projetos muito grandes Mas aí já era Tarde demais Eu já tava Na etapa de render Eu falei Eu vou arrumar energia Pra acabar Isso E os próximos Eu vou ser mais consciente Pra entender o escopo Exatamente Tudo que tava Na área de membros Foi um desafio Meio pra mim Acho que daqui Consigo coisas Mais interessantes É, a lógica Pra peça de portfólio Eu acho que não é só Ficar na zona de conforto Sempre é legal Você trazer um pouquinho De desafio Mas nunca desafio demais A ponto de você Ficar desconfortável Eu acho que é essa Que tem que ser a lógica Até pra galera Que tá assistindo Tentar pensar Quando você for fazer Uma peça Tenta pegar um pouquinho De desafio Pra aquela peça Continuar prazerosa Pra você Senão você vai ficar Muito frustrado A gente tem que ter Um pouquinho de frustração Pra instigar a gente A evoluir e tal Mas tem que ser um pouquinho Se for demais Ainda bem que você Conseguiu terminar Essa peça Nela Porque, cara É um desafio difícil Você foi pra várias partes Tipo as Thumbnails Elas estavam até Dando mais margem Nessa B aqui Por exemplo De ser ainda mais difícil Mas eu acho que Essa A já seria Difícil o suficiente Sabe? Porque você Tem vários personagens A próxima eu faria Tipo um personagem Bem feitinho De novo Tentando lembrar Como que você pode Se encaixar dentro De uma equipe Fazendo, por exemplo Às vezes você pode Entrar numa equipe Pra fazer só o 3D Isso pode acontecer Sabe? Dependendo do trabalho Que você estiver almejando Você só ter essa habilidade De 3D Já é muito bom Pra galera Que vai te contratar Porque, sei lá Às vezes um artista Ficou doente E precisa De um substituto rápido Que sabe fazer Mais ou menos esse processo Bum Sabe isso E aí você Mostrou que você sabe fazer Isso já é super útil Então é legal Que esse projeto exista Mas pra mim Seria mais ou menos isso Pra esse, né Tipo, deixa eu dar uma olhada Nos outros E realmente Eu acho que seu portfólio Tá construindo Pra um caminho Muito interessante De um generalista Você tem várias imagens Com estilos diferentes Mas agora Pra mim Seria meio que fazer Uma mistura Dos estilos que você gosta Sabe? Tentar pegar Não só pra fazer uma fanart Mas tentar fazer Uma ilustração De um Talvez de um universo próprio Algum personagem que você tem Na manga aí Que você criou Pra tentar Puxar um pouquinho Mais pra esse lado Autoral também Sabe? Porque, beleza Você mostrou que você consegue Ir pra um lado de Clash Royale Um lado de Hearthstone Mas também Daria pra continuar Produzindo coisas pessoais Sabe? Tenta intercalar Eu acho que vai ser legal Pras próximas peças Intercalar Beleza, entendi Acho que tô com a cabeça No lugar, assim Do que precisa ser feito Sim Continua produzindo, cara Eu acho que Tem que continuar insistindo Quanto mais peças você fizer Nesse processo De ter um pouquinho de 3D Essa questão Que você treinou De likeness Puxar algumas referências Pegar essas cenas Com um dia Bem ensolarado É um negócio que ajuda muito Não precisa ficar variando tanto Sabe? Tipo, de verdade Eu não necessariamente Acho que você precisa Agora fazer uma cena de noite Sabe? Não precisa Faz uma outra cena de dia Só que agora Com outro personagem Que vai complementar Esse projeto aqui Sabe? Até pra aproveitar Um pouquinho dessas habilidades E lembra O desafio que você vai colocar É um pouco Não é exagerado Assim, pra você se frustrar Entendeu? Essa é a minha visão, cara Mas o portfólio Tá ficando muito bom De verdade, Alan Acho que você tá indo Pra um caminho muito legal, cara Que bom Beleza Eu acho que eu vou conseguir Até produzir mais Se eu fizer coisas mais simples Então Pois é Vou pra esse caminho, sim Sim, com certeza, cara E nesses momentos Assim, de rede social É meio que inevitável Que você vai precisar Postar com mais frequência Pra ser lembrado Pra lembrar que você Tá precisando de trampo Que você tá em busca disso Então você vai precisar Então você vai precisar Sempre tá lembrando as pessoas Então a gente não tem Muito luxo Nos dias de hoje De ficar, tipo, muito tempo Parado Produzindo uma grande peça Especialmente no começo De carreira, assim, sabe? Pelo menos seria a minha estratégia Faria coisas mais simples Pra poder tá sempre postando E tal É o que eu fiz, né? Eu fiz isso Eu fazia um retrato por dia Pra tá sempre alimentando O Instagram Porque é o jeito Que o algoritmo funciona, né? Não dá pra gente lutar E ficar nadando contra a maré Necessariamente Mas vai depender De momento pra momento, né? Eu acho que você tá num momento Que já dá pra você fazer Algumas coisas mais simples Quem sabe pegar pra fazer Um cenário agora Sem personagem Tipo, testa um pouco de 3D Pinta um cenário Isso é muito útil Muito, muito, muito útil E mostra interesse Pra uma área que tem Uma certa procura Entendeu? Ah, isso é verdade Esperando pra pensar Faz metida É, porque Pra essas áreas Menos cobiçadas, né? Cara, você já tem O, digamos assim O know-how, né? De como usar o Blender Dentro de um universo Assim e tal Então, por que não Criar agora Um pequeno cenário Algo bem simples E colocar esse conhecimento Em prática Pra esse lado também Sacou? Membros que tem O curso de Blender Sefrescão E foi lá que eu aprendi tudo E eu achei que você Você usou muito bem aqui Sabe? Tipo, por cima da pintura Você, ó O 3D foi esse aqui E você conseguiu manter Bem a questão dos valores No paint over Que você fez Acho que tá traduzindo Legal, assim, sabe? Uma pequena sugestão Que eu faria Era pintar as cordas Porque eu achei que as cordas Elas ficaram com muita carinha De 3D ainda Eu acho que você tem que Almejar Numa próxima Num próximo cenário Tirar um pouco mais Desse aspecto de 3D Meio que geral, sabe? Uma coisa que eu Usava bastante Nesse processo de Traduzir o 3D Pra pintura É dar um pequeno blur Assim, sabe? Pra tirar essa Essa carinha de 3D inicial Porque daí Você vai meio que Se sentir obrigado A pintar por cima De tudo E aí Fazendo isso Naturalmente Vem já uma sensação De painterly, né? De pintura De trabalhar as edges Com pincel e tal Já tá no caminho legal Faz esses pequenos ajustes Eu criaria uma cena De um cenário De algum universo Que você tá desenvolvendo Alguma coisa assim E alimentaria Bastante as redes sociais Pra você mostrar Que você tá bem afim mesmo, sabe? E obrigado pelo Jabala Foi ótimo Nossa, mas assim Foi bem mais do que eu imaginei Agora sei as coisas Que eu preciso fazer Pra onde tentar Agradeço aí